Vamos girar o Brasil um pouquinho para falar dessa onda de calor que vem aí nos próximos dias com tudo. Será a quarta este ano. As temperaturas devem ficar de 3 a 5 graus acima da média até o começo de maio. Quem traz para a gente os detalhes é Raquel Amorim, direto do Rio de Janeiro. Raquel, boa tarde. Como é que está a temperatura por aí no Rio, que costuma ser quente? O Rio já costuma ser quente, né, Tainá? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Agora faz 30 graus aqui na região central do Rio de Janeiro, que é de onde eu falo ao vivo. O bom é que tem uma brisa circulando, então o dia está agradável. O feriado de São Jorge aqui no Rio, temos uma tarde agradável. Bom, a expectativa para esta semana em relação à onda de calor é de temperaturas ultrapassando os 30 graus na parte central do Brasil. Então, segundo a previsão da Climatempo, as altas temperaturas deverão permanecer até o dia 2 de maio, principalmente nos estados da região centro-sul do país. Então, em todo o Mato Grosso do Sul e em partes do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, as temperaturas registradas ao longo desse período, ou seja, até o dia 2 de maio, devem ficar 5 graus acima da média. Já em outras partes, como o Rio, aqui o Rio de Janeiro, também Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Rondônia, as temperaturas deverão ficar entre 3 e 5 graus acima da média. A Organização Mundial da Saúde considera que há uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 graus acima da média por mais de 5 dias seguidos. O detalhe é que, além dos dias quentes, nós vamos ter até o dia 2 de maio, madrugadas mais abafadas também. Essa onda de calor é provocada por um sistema de alta pressão que bloqueia mesmo, que faz um bloqueio atmosférico. Então, isso contribui para a presença de ar quente e seco e ainda para as altas temperaturas. Então, é bom se preparar aí por mais essa onda de calor ou outono com cara de verão. e dar a volta com você. Vamos lá, preparada. Eu prefiro calor do que frio. Já deixei claro aqui, viu, Raquel Amorim? Então, eu aguento essa. Obrigada pelas informações, Raquel. Se proteja, claro, muita água e uma sombrinha por aí.